Gente, diretamente de Anápolis, da casa dos meus pais, vamos gravar um vlog, vou mostrar pra vocês como está sendo os preparativos do meu primeiro bazar online. Comecei uma faxina daquelas com a minha mãe hoje cedo, tirei muita coisa do clostro de Anápolis e eu tinha tirado da minha casa de Goiânia também. Então no meu bazar, gente, vocês vão encontrar de tudo, desde roupas de verão, saídas de praia, biquíni, até casacos mais pesados, tricô, roupas de inverno, botas, sandálias, bolsas, tudo que vocês sempre me pedem. E quem nunca teve oportunidade de ir em um bazar presencial meu, agora vai ter a oportunidade de comprar as minhas peças nesse bazar online, né? Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, pandemia. Então é isso, agora vamos lá, chega de papo, que Lailinha vai dar um spoiler pra vocês, o que vocês vão ver no meu bazar do Enjoy. Sim, gente, o meu bazar vai ser no Enjoy. Olha a situação desse quarto, olha isso, nós vamos começar a embalar essas peças essa semana, então tem uma cama inteira lotada de roupas. Vocês vão ver aqui a situação do chão desse quarto, todo esse guarda-roupa também, eu já tirei roupas e pendurei aqui das roupas que vão pro bazar. Tem um outro quarto lotado de roupas também. Então, gente, vai ter roupa pra todos os gostos, todos os estilos. Você, minha seguidora, com certeza vai amar essa oportunidade de comprar as minhas peças com aquele precinho mara. A fama de Laila Centopeia, então com certeza no meu bazar tinha que ter muitos sapatos, né? Ó, a maioria dos sapatos nunca foram usados. Olhem só as sandálias. Eu separei muitas sandálias maravilhosas. Até as que foram usadas, gente, foram pouquíssimas vezes usadas. Olha isso, tudo zerado pra vocês, minhas seguidoras, sapatos estilosos, fashionistas, botas. Tem muitas botas maravilhosas. Até coturno eu estou colocando. Vocês sempre me pediram coturno? Olha essa bota, gente, que coisa mais linda. Essa aqui, ó, meu coração tá até doendo. Tô tendo a dúvida se eu vou colocar ou não. Olha as sandálias. Aqui nessa cama eu separei camisas, vestidos, tem de tudo. Biquíni ali, bolsas de praia, de palha, né? Bolsas de madeira, algumas bolsas de couro. Algumas peças aqui nesse guarda-roupa porque tava muito cheia a cama. Então tem muita coisa aqui. Casacos, vestidos, blusinhas básicas, blusinhas mais elaboradas, algumas calças. Nesse outro guarda-roupa aqui, eu coloquei mais roupas, tricôs, mais sandálias e sapatos. Situação desse outro quarto. Eu simplesmente ocupei todos os quartos da casa dos meus pais. Aqui eu coloquei muitas jaquetas, vestidos, ó, casacos mais pesados de inverno também tem. Eu não vou dar um spoiler muito grande aqui nesse vídeo porque vocês têm que acompanhar o Bazar Online. Aqui muitas camisas, quem gosta de camisas, conjuntinhos de moletom, vestidos, jaquetas, mais botas. Gente, tem bota que eu realmente nunca usei, olha. Tem várias novinhas. Todas essas aqui, ó, não tem nem marca de uso porque eu nem usei. Experimentei em casa só. Mais casacos ali. Coturno. Esse coturno novinho também eu vou colocar no Bazar. Gente, ainda tem. Aquele guarda-roupa tá todo lotado também. Eu ocupei o guarda-roupa desse quarto inteirinho, ó. Tudo isso aqui vai pro Bazar. Sério, todas as portas estão cheias, gente. Todas as gavetas. A hora que vocês já sabem da novidade, é só aguardar o grande dia. Vou encaixotar todas essas roupas e enviar pro Enjoei que eles vão cadastrar, fotografar tudo e em breve estarão no ar pra vocês. Quero ver todas vocês arrasando com os meus looks. Vou deixar aqui mais algumas fotos de looks que vocês vão encontrar no Bazar pra vocês já irem sonhando e já pensando que não pode perder esse grande momento, essa oportunidade de comprar meus looks com precinho mara. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Um beijo e tchau, tchau. Ah, mas antes, não deixa de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Deixa um like se você gostou desse vídeo, dessa novidade, desse Bazar online. E deixa aqui nos comentários qual foi a peça que você mais gostou e que você tá ansiosa pra poder comprar no Bazar. Beijo, tchau, tchau. Deixa eu só fazer uma atualização sobre o Bazar. Olha a situação na casa dos meus pais, gente. Tem caixa pra todo lado. Mais de 20 caixas que estão saindo amanhã pro correio e vão pro Enjoei. Todas essas peças vão ser cadastradas e fotografadas. Então por isso que vai demorar um pouquinho mais. dia 15 de junho, tudo isso aqui, ó, vai estar disponível pra vocês. E com certeza meus pais vão dar graças a Deus, porque a Lailinha vai desocupar a casa deles, né? Opa, sem Lailice, gente. E eu quero saber quem está contando os segundos, os minutos, pra comprar as minhas peças. Gente, vai ter muitas peças incríveis. Eu já falei pra vocês, né? Já dei um spoiler do que vai estar disponível, né, Joei? Já aviso as amigas pra todo mundo ficar por dentro das novidades e garantir peças maravilhosas com aquele precinho amigo. Precinho de Bazar, né, gente? Um beijo!